Tira a bola daí, pá! Pô! Pô! Melhão! Vamos marcar as paradas, vamos! Pô, pô, pô! Meu Deus! Ai, Deus meu! Bora, põe o Peppa! Onde tem quem compra assim? Pô, bolo! Não saem de lá? Se não levarem banho, já... Boa diante! Depois da dois de boa! Anda! Olha a bola! Pessoal, a pesquisa! Ia dar para o comedão também também! Vai a bola! Vai a bola! Olha o meu goro! Vai! Vai, meu goro! Pô, não sobe! Passa pressão! Bola, pá! Olha a bola aqui agora! Olha aí! Alá, pombo! Vai, bom! Juta daí para ver se está arco! Olha o milho! Olha o milho! Olha, vai para baixo! Estou alçadinho! Opa! Mourinha! Não! Não! Anda, Edu! Anda, Edu! Faz alguma coisa que eu veja, caramba! Já é uma coisa boa! Porque eu só tenho visto as coisas más! Eita, cheio! Eita, cheio! Ai, dispersão! Está deste lado! Está deste lado! Está daqui eu vou cá! Quer dizer? Quer dizer? bareita! Boa! 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 Boa!